O ex-presidente peruano Alberto Fujimori, que governou o país com mão de ferro entre 1990 e 2000, derrotou a guerrilha Sendeiro Luminoso e foi detido por crimes de lesa humanidade, vai ficar em liberdade por determinação da corte constitucional. Descendente de japoneses, com uma trajetória bem-sucedida como professor universitário, foi o primeiro filho de imigrantes a conquistar a presidência peruana, ao superar nas urnas o escritor Mário Vargas Llosa. No final de 2017, recebeu um indulto presidencial, mas não levou muito para que ele perdesse novamente a liberdade. Agora, a corte constitucional aceitou um recurso que solicitava que a decisão judicial que anulou o indulto ficasse sem efeito. Fujimori ostentou um poder quase absoluto após dar um autogolpe em 1992 com dissolução do Congresso e intervenção no judiciário. Com quatro condenações judiciais por crimes contra a humanidade e corrupção, a maior delas de 25 anos de prisão, ainda há peruanos que o tratam hoje como herói.